Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do andador do Lula. É, meu amigo, o Lula vai fazer aquela cirurgia no quadril agora no final de setembro e vai ter que usar andador depois disso por algum tempo. Não deve ser muito tempo não, tá? Mas vai ter que usar andador durante um tempo. Eu, se fosse cuidadora do Lula, eu cobrava mais caro o salário, viu? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia lá, mas vocês sabem, eu tô sem o meu sistema pra acreditar as pessoas aqui. De qualquer forma, muito obrigado a quem sugeriu e muito obrigado também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, meu amigo. O Lula vai usar andador depois da cirurgia. Pra quem não sabe o que é andador, é aquela bengala de quatro pernas, assim, que você bota pra se apoiar e coisa e tal. É o que eu falo pra vocês. Essa cirurgia do Lula, ela não tem muito risco não, tá? Mas ela é uma cirurgia grande. É anestesia total, tem que abrir a coisa toda, tem que cortar pedaço de osso. É um negócio que é meio invasivo ali, tá, né? Se Deus quiser, vai dar certo e o Lula empacota na cirurgia. Mas, infelizmente, né, o pessoal brinca aí, né? Deus faz a parte dele. Quem estraga são os médicos do sírio-libanês, que são muito bons, e salvem esse pessoal, né? Infelizmente, né? Enfim, então o Lula vai sair da cirurgia, vai ter que usar andador pra continuar em pé, porque normalmente ele não conseguiria, né? Não teria equilíbrio pra isso e não pode forçar também a junta ali que acabou de ser operada, né? Então, isso dá um trabalho danado, mas a preocupação do pessoal é o seguinte, ele vai ficar mais dependente ainda da cuidadora dele, da Janja, né? Vocês sabem que essa relação da Janja com o Lula é muito mais de cuidadora e paciente do que de marido e mulher, né? Marido e mulher, meu amigo, o Lula não aguenta mais nada já faz tempo, já. Então, a cuidadora é uma coisa importante. Eu mesmo tô pensando em arrumar uma namorada pra mim pra ser minha cuidadora, porque, porra, tô precisando, tô ficando velho, aí começa a cair, começa a dar problema, né? Então, tem que ter uma cuidadora pra te arrumar ali, né? Enfim, aqui, ó, pra quem não sabe o que é andador, andador é esse troço aqui, ó, essa bengala complexa com várias coisas e rodinha e coisa e tal. É um negócio pra te ajudar a se apoiar ali e você andar, né? Vai ficando velho, meu amigo, as coisas não ficam bonitas, não. Fica cada vez mais feio o negócio. Ninguém tá ficando pra semente aqui nessa história, né? Mas, enfim, mas o Lula merece, é um caso à parte, né? E, no caso, ele vai ter que fazer essa cirurgia agora, no final de setembro, vai ter que usar esse troço. E aí, qual que é a preocupação dos ministros? Que agora a cuidadora dele vai ter ainda mais influência, porque ele não vai conseguir nem andar sem a Janja. Se a Janja roubar o andador dele, não sai nem da cama. Então, no final das contas, o pessoal tá preocupado que a Janja já tem uma influência enorme no Lula. Tem que ter, né? A cuidadora dele. E vai ter mais ainda. Depois da cirurgia, o cara vai ficar ainda totalmente dependente da Janja pra poder ir a qualquer lugar, né? Imagina, pra poder mijar, vai precisar da cuidadora dele. Aqui, ó. Por cerca de 15 dias, ele vai ter que se locomover com a ajuda de um andador. Então, a previsão é que ele já comece a despachar na semana seguinte à cirurgia, ou se ele deve ficar uma semana internado, né? Imagina-se que ele vai passar pro Geraldo Alckmin a presidência, e aí, depois disso, se der errado, ou seja, se as coisas todas derem errado e ele continuar vivo, aí ele vai começar a despachar depois de uma semana, e depois, por mais 15 dias, tem que usar o andador ainda. Vai ser lindo de ver esse tipo de coisa, né? Realmente, o fato é, os ministros estão preocupados com o comando da Janja sobre a agenda, e vão ficar preocupados mesmo, porque a verdade é a seguinte, no final das contas, como ela vai ter muito mais trabalho agora como cuidadora do Lula, no final das contas, ela tem mesmo que um aumento de salário, né? O aumento de salário dele é mais poder, vai querer mais viagem, mais avião especial, passear mais, né? Esse tipo de coisa, né? Isso que ela tá ganhando nessa relação, né? Enfim, é isso daí. É uma pena, realmente, que exista a possibilidade de ser usado o andador, né? Melhor seria se a gente já cortasse o caminho antes, ele não precisasse de nada disso, já passasse ali da mesa de cirurgia pro caixão, e pronto, já resolve o problema de uma vez. Melhor pra todo mundo, pra Janja, pro Brasil, pros brasileiros, pra todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.